Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje com um Babado Super Expresso pra vocês. E a Lindsay Woods fez um vídeo falando sobre fim de relacionamentos e também relacionamentos abusivos. No vídeo ela fala um pouco sobre a sua experiência. Além disso, nos comentários ela respondeu uma seguidora que questionou se ela voltou a falar com a mãe. Ela respondeu dizendo que sim, que elas voltaram a se falar. Pra quem não lembra, a Lindsay Woods protagonizou alguns desafetos com integrantes da sua família. E o Rezende fez um vídeo no seu canal mostrando a prisão do suposto invasor da sua residência. O canal New York Treta fez um vídeo apontando que toda a história se trata de uma farsa. Eles já fizeram vários vídeos no canal apontando indícios que indicam que a história não é verdadeira. Em um vídeo respondendo a haters, o Rezende ainda sustenta que a história é real. Esse foi um Babado de Última Hora. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar.